Estados Unidos. As autoridades dizem que o indivíduo que na segunda-feira colocou uma bomba caseira no metro de Nova Iorque vira vídeos de propaganda do grupo Estado Islâmico. Áustria, uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas na explosão de uma conduta de gás perto da fronteira com a Eslováquia. Síria. O exército sírio e as forças apoiadas pelo Iran lançaram nova ofensiva contra zonas fortes da oposição na província de Idlib. A França, presidente francês Emmanuel Macron, é o anfitrião de filantropos do mundo para os encorajar a ser investidores, amigos do ambiente. A Congo Democrático, forças da ONU, prestam homenagem a 14 soldados mortos na semana passada.